Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pé na porta Mais três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Não é só mais um, corre só mais um Notes só uma forma de ganhar Pra ir por ser viciado em dinheiro E por fazer ter chorado Crius de ouro da cor do bar Fumando em Marte Veja a sua inveja verde no meu cart Lambou violeta, eu ando nela Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pé na porta Mais três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Não é só mais um, corre só mais um Notes só uma forma de ganhar Pra ir por ser viciado em dinheiro E por fazer ter chorado Crius de ouro da cor do bar Fumando em Marte Veja a sua inveja verde no meu cart Lambou violeta, eu ando nela Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pé na porta Mais três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Não é só mais um, corre só mais um Notes só uma forma de ganhar Pra ir por ser viciado em dinheiro E por fazer ter chorado Crius de ouro da cor do bar Fumando em Marte Veja a sua inveja verde no meu cart Lambou violeta, eu ando nela Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pé na porta Mais três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Não é só mais um, corre só mais um Notes só uma forma de ganhar Pra ir por ser viciado em dinheiro E por fazer ter chorado Crius de ouro da cor do bar Fumando em Marte Fumando em Marte Veja a sua inveja verde no meu cart Lambou violeta, eu ando nela Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pé na porta Mais três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Não é só mais um, corre só mais um Notes só uma forma de ganhar Pra ir por ser viciado em dinheiro E por fazer ter chorado Crius de ouro da cor do bar Fumando em Marte Veja a sua inveja verde no meu cart Lambou violeta, eu ando nela Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pé na porta Mais três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Não é só mais um, corre só mais um Notes só uma forma de ganhar Pra ir por ser viciado em dinheiro E por fazer ter chorado Crius de ouro da cor do bar Fumando em Marte Veja a sua inveja verde no meu cart Lambou violeta, eu ando nela Zero ânimo pra ideia torre Fumando em Marte